Vamos agora substituir este resultado aqui, então nós temos assim, Q2, máquina térmica real irreversível, dividido por Q1, máquina térmica real irreversível, isso é maior do que Q2, máquina térmica de Carnot irreversível, dividido por Q1, máquina térmica de Carnot irreversível, isso é igual a T2 dividido por T1, muito bem, T2 dividido por T1, então agora, vamos então reescrever assim, Q2, máquina térmica real irreversível, dividido por Q1, máquina térmica real irreversível, maior do que T2 dividido por T1, muito bem, então nós sabemos que, nós já sabemos que T1 é maior do que 0, T2 é maior do que 0 e T1 é maior do que T2, de modo que nós podemos escrever Q2, máquina térmica real irreversível, dividido por T2, isso maior do que Q1, máquina térmica real irreversível, dividido por T1, uma vez que essa expressão, essa expressão é válida para a seguinte notação, para qual notação? Essa expressão era válida, desigualdade, válida para a convenção na qual Q1 é maior do que 0 e Q2 é maior do que 0, então essa expressão está correta. Vamos então considerar a outra notação possível. Cuidadosamente, vamos analisar a outra notação. Então considerando, admitindo, assumindo a notação, a convenção, a convenção de sinais, na qual fonte quente, fonte quente, motor térmico, aqui Q1, e Q2, fonte fria, tem dois T1, onde T1 é maior do que T2. Então aqui, nessa nova convenção, Q1, a quantidade que é transferida da fonte quente para o motor térmico é maior do que 0, ao passo que Q2, a quantidade de calor cedida do motor térmico para a fonte fria é menor do que 0. Nessa convenção, nós temos, na primeira convenção, nós temos Q1, a quantidade de calor de energia térmica transferida da fonte quente para o motor térmico é maior do que 0, igualmente a quantidade de calor Q2, ou energia térmica Q2 transferida do motor térmico para a fonte fria, é maior do que 0. Aqui, nós temos essa consideração a ser feita, de modo que Q2, aqui, Q2 passa para menos Q2, em outras palavras, Q2 associado ao motor térmico real irreversível, passa para menos Q2 associado ao motor térmico real irreversível. Muito bem. Então aqui, nós podemos reescrever, assim, menos Q2, motor térmico real irreversível, dividido por T2, maior do que Q1 associado ao motor térmico real irreversível, dividido por T1. Então aqui, nós podemos reescrever isso como Q1, motor térmico real irreversível, dividido por T1, mais Q2, motor térmico real irreversível, dividido por T2, e isso menor do que 0. Pode ser reescrito dessa forma. E, então, nós temos a desigualdade de cláusulas. Esta é a desigualdade de cláusulas para esse contexto aqui da máquina térmica do tipo real e do tipo irreversível. Muito bem, então, vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.